E nós estamos aqui no bairro Nova Esperança, onde foi inaugurada a escola municipal deputado Euripe Descraide. Escola que atenderá 180 crianças em tempo integral. O prefeito de Piuí, Paulo César Vaz, e a secretária de educação, Vanilda Soares, falaram da emoção em inaugurar a nova escola. Irá atender toda a região do Nova Esperança, toda a nossa cidade, 180 alunos em tempo integral. A base educacional feita aqui na escola Euripe Descraide, como as outras escolas do município, e daqui poderá sair as melhores pessoas possíveis da nossa sociedade que irão representar Piuí, não somente em Piuí, a nível estadual, a nível de Brasil. Então estou muito feliz mesmo, emocionado, em poder, juntamente com os vereadores, dar essa justa homenagem a esse homem que tanto contribuiu, como vereador de Uberaba, como deputado de Minas Gerais, para o crescimento do nosso estado. Eu estou há alguns anos na educação, e esse local aqui, com a construção dessa escola, é algo que a gente sempre sonhou e sempre idealizou muito na educação municipal, porque é uma região que ainda não possui uma escola, nessa parte aqui do município. Então estar entregando essa escola, e uma escola em tempo integral para 180 alunos, é um sonho realizado. E nós estamos aqui agora com o Hector Lopes, responsável pela obra da Escola Municipal Deputado Euripe Descraide. Hector, nos fale sobre esta obra, quanto tempo essa obra durou para ser finalizada? A obra durou um ano, exatamente, começamos a obra dia 20 de dezembro, e hoje conseguimos entregar, mesmo com todos os aditamentos, conseguimos fazer um bom trabalho. Certo, a escola ficou muito bonita, todo mundo elogiando muito, e sabendo que são 180 crianças que vão usufruir dessa escola, como é para você saber disso? Eu fico muito feliz de ter contribuído com essa cidade, que me recebeu com muito carinho, e é um prazer estar entregando essa obra hoje. Nos fale um pouco, são quantas salas, os espaços da obra? É um bloco pedagógico com seis salas e mais uma de informática, temos o pátio, temos o bloco administrativo e o bloco de serviço, onde ficam a cozinha e os depósitos. Temos também a quadra esportiva, e é uma obra bem grande, temos dois mil metros quadrados de construção, e é isso. Esperamos fazer muito mais obras aí e entregar com essa qualidade. Fernanda, como é para você, para a família, ter o nome do seu avô aqui, da escola, um lugar tão importante que ele valorizava tanto que era a educação? A gente fica muito emocionado, de verdade, porque meu avô era uma pessoa muito especial, uma pessoa daquelas que nascem de 100 em 100 anos, e ele realmente valorizava a educação pelo seu poder transformador. Então, nada mais merecido para ele, que veio de muito, assim, ele estudou com dificuldade, teve muita dificuldade para estudar, e hoje se tornou um deputado, uma autoridade do Estado de Minas Gerais, mais bem votado no Estado de Minas. Então, assim, para a gente é muito, muito emocionante. Parece que meu coração vai sair do peito de tão alegre que eu estou. Que pena o cara de não estar aqui. Roselia Morim, para o Jornal da Onda. Roselia Morim.